Eu Só a lixarada, ó Ele vai voar! Sumiu o ponto de eixo Desapareceu o ponto de eixo Nossa Viu? Fale bem do braseixo agora Fale bem que o diferencial braseixo é um tesão É, fale que o diferencial braseixo é tesão Ó, cadê a pandeixo? Desapareceu Fugiu de medo a lazareta Mas eu vi ela saindo Lá no fundo, ó Nossa Nossa Quebrou a trava Diferencial braseixo não vale nada, galera Pra caceta e não presta Nossa Degolou? Degolou a pandeixo Proezas do Lúcio Sensacional Proezas do Lúcio Caralho, deu um nove Ia ser louco Você viu como é que ela veio, mano? Viu Ia ser louco E agora? Tinha botado a terceira ali É E agora? E agora? Agora vamos pegar a pandeixo